O foguete foi lançado. Estamos muito perto. Em busca de uma chance. Prontos para deixar uma marca. Lutando por nós. Lutando pela família. Lutando pelo futuro. Mas estamos cansados. Prontos para sermos levados. O caminho será difícil sim. Abutres voarão ao seu redor. Você vai sentir medo. Você vai chorar. Haverão carcaças por todo o lado. Você vai se esconder de medo. A vida vai passar diante dos seus olhos. Você vai sentir. Você vai agarrar. É o seu sonho. É a sua história. Olhe bem para o homem no espelho. Você não está sozinho. Olhe para dentro. Sinta essa força. Sinta essa força. O poder que está dentro de você. É hora de fechar. É hora de fechar as feridas. É hora de matar o medo. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se por que você começou. Lembre-se por quem está fazendo tudo isso. Você vai fazer história. Lembre-se de onde você veio. Sinta essa força. Você vai deixar um legado. Sua história começa lá atrás. Você tinha grandes sonhos. Você corria por causa deles. Você corria pelo seu sonho. Você imaginava esse sonho. Mas você parou. Você desistiu de lutar. As pessoas precisam de você. Pessoas que você nem conhece. Volte aos trilhos. Eles precisam de você. O mundo está esperando. Vai e mostre quem tu és. 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 Legenda Adriana Zanotto